Música Aqui ó gente, olha eu jogando no escuro aqui E outra coisa, quando você domina a pintura, você faz o que você quiser Não é? Nossa, eu tenho um amigo, o amigo Rafa, né? É até engraçado esse meu assessor Ele, quando ele começou a pintar, ele trouxe até uma tela pra me modificar pra ele Ele parou, mas ele vai voltar Ele falou que quando começou a pintar, ele gastou quase um tubo inteiro de tinta na tela pra pintar Por quê? A tela dele não foi tratada antes Então puxava, sugava a tela dele, né? E ele fez umas letras japonesas Que as letras ficaram, assim, não é que ficou horrível não, né Rafa? Ele ficou mais do que horrível Ficou horrível seis vezes Por quê? O pincel inadequado Ele usou o pincel cerda, o amarelo pra pintar coisas suaves, entendeu? Então a gente tem que saber quando usar tal pincel pra tal coisa E aí